Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Hoje, dia 24, é o grande dia de São João e a série País do Forró continua com a segunda parte da matéria sobre Clemilda e Rogério. E a gente continua aqui nesse bate-papo maravilhoso de história de forró, né, Josiane? Agora com Pedro Luan, filho de Rogério. Pedro, fala um pouco da sua história com o seu pai. Pois é, é difícil até resumir, né? É difícil falar um pouco da história, porque é uma história muito ampla, muito rica, certo? Desde pequeno, eu tive um contato não só com o Rogério Pai, mas com o Rogério Artista, né? Então eu tive que administrar em mim, mesmo sendo criança, essas duas dimensões, esses dois lados do Rogério. E que acabavam se confundindo, entendeu? Meu pai, artista, essa coisa dupla, era ao mesmo tempo duas coisas diferentes, de vez em quando uma coisa só, então era uma coisa muito gostosa. Desde criancinha, eu passei a acompanhar meu pai nos shows, né? Ia sempre, às vezes ficava atrás do palco, vez ou outra ele me dava um triângulo, eu achava que tava ligado e achava que todo mundo tava me ouvindo, mas na verdade não tava. Mas foi uma escola pra mim e eu pude absorver e beber dessa fonte musical a partir também dessas experiências. E quando você tomou consciência que seu pai tinha criado a música que levou o nome de Sergipe pro Brasil, pro mundo todo? É verdade, essa música, né, foi uma criação muito feliz. Mas eu observo isso e identifico isso a cada dia que passa, entendeu? Há pouco tempo, na verdade, né, quando eu fui amadurecendo, é que eu comecei a perceber a dimensão que isso levou. Porque enquanto a gente é criança, a gente ouve falar, a gente ouve as pessoas comentando, mas não compreende a dimensão, a proporção que uma música pode tomar. E eu tenho certeza, eu posso afirmar que a música Sergipe é o país do forró, ela transcendeu, inclusive, a própria obra do meu pai. Então é algo que não é somente de Rogério, mas é algo que é de Sergipe. Então supera Rogério, Sergipe é o país do forró, é algo dos sergipanos. É meu, é seu, é de todo mundo que aqui se encontra. Que legal, Pedro. Josiane, você viveu a geração Clemilda, mas também viveu a geração de Rogério. Fala um pouco da sua convivência, da sua vivência com Rogério, aquele cara sempre alegre, sempre divertido, que levava a música de Sergipe onde quer que ele fosse. Cara, a sorte é que a gente é profissional, sabe? Porque não tem como não se emocionar com a grandeza desse menino, com a grandeza dele falar com tanta propriedade da dimensão que é a história, a obra de um ser. Essa música, o que é que ela representa hoje. E assim, eu arrepio até o cabelo da Narina. Porque assim, quando ele fala da relação dele com o pai, porque isso eu tenho na minha vida. E aí eu me emociono muito, 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 que tenho que controlar, né? Porque a gente é profissional. Porque houve essa mistura do pai, o exemplo homem, marido e o pai, e o músico e o instrumentista e o compositor. Que o pai não era uma tríade, né? Não era o pai e o filho e o Espírito Santo, mas era o compositor, o instrumentista e cantor. Então agora eu peço pra Robertinho, o seu grupo maravilhoso, Pedro Luan, Joséane, cantar a música que é minha, que é sua, que é nossa. Porque Sergipe é o país do forró. Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita aqui só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Chega, pega nega e dança, entra no xodó. É a noite inteira, essa brincadeira é chamego só. Capela, areia, branca e estância é do forró. Aracaju tem o mar da sorte e de sol a sol. Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita aqui só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Mas Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita aqui só. Mas Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita aqui só. Mas Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita aqui só O Inite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde pra você, um feliz São João e até segunda.